e fala galera tudo bom com vocês pessoal tá chegando agora não é inscrito no canal já se inscreve deixar muito like e não esquece de acionar o sininho para receber notificações e se gostou também vai lá nas redes sociais como Instagram manualdasaves3 e universo dos pássaros e segue a gente lá hoje vamos estar tirando alguns filhotes e vou mostrar para vocês alguns casais que deram muito filhotes entendeu com postura crônica se você não sabe já fica no vídeo aí para saber então roda a vieta e já está anoitecendo e hoje vou mostrar só as caixinhas que vamos tirar os filhotes mais à noite hoje vou estar mostrando um por um daqui se não me engano vai vir dois filhotes daqui vai ser um acho que eu vou tirar um daqui daqui vai ser dois filhotes vamos ver vamos ver aqui acredita australiano vou tirar dois filhotes vocês vão ver as cores que tá vindo eu acho até o momento são então esse eu vou estar tirando calopsita começou nascer agora começou nascer desse daqui e desse daqui ó e tá para nascer para nascer desse casal esse aqui já tá com três filhotes deixa eu ver se dá para ver eles esse aqui teve uma postura crônica que seria assim uma postura ó uma postura que emendou uma uma na outra é como eles começou a criar mais a dar a gente deixou eu acho que vai ser a última postura do ano deles então sempre retirar suas casquinhas que pode atrapalhar o nascimento e se eu não me engano aqui ó tem um dois três quatro e tem um outro aqui e esse daqui não sei se vai nascer mas vou deixar aqui vou dar uma limpadinha no ninho para ficar mais fácil para eles voltarem a alimentar ninho já limpo agora voltar porque eu estou limpando esse ninho como eu disse já tinha feito outra postura então resolvi limpar esse ninho voltando os filhotes pessoal se você tiver contato com os casais diariamente vocês podem fazer esse manuseio que eles não vão abandonar os filhotes que é bem legal porque o que acontece eles não vão te ver como um predador e você vai poder estar mexendo nos filhotes sem problema nenhum e aquele ovinho que tava junto com eles fui ver agora tá agorado então vai ser cinco filhotes mesmo ó galera esses aqui são os filhotinhos que a gente acabou tirando esses dias faz uns três dias que a gente já tirou eles vou estar colocando os outros junto com eles porque amanhã vai ser feito uma outra caixa e vai ter uma separação vamos subir agora falar oi Elvis oi subir agora e pegar o restante primeiramente vamos tirar os agapornos lutinos vamos ver aqui vai tirar esses bichão aqui ó já tão grande os pais estão pegando já um pouco da cabeça deles que quer expulsar ó dá uma olhadinha mas lá embaixo eu vou estar mostrando melhor olha já tá do tamanho do que a gente tirou quase os pais eles acabam ficando maiores rápidos né porque os pais querendo ou não tem muito anticorpo e a papinha é muito mais forte olha que lindo vou pôr aqui e vou fechar aqui sobrou mais dois e até o final da semana já tiro semana que vem vamos arrastar aqui agora vou tirar esses daqui ó vou tirar só um que é um arlequim depurado violeta pensando no bicho bonito ó quem quer conhecer nossas aves assiste o vídeo anterior que eu mostrei todos os filhotes esses dois aqui são irmãos mas chegando lá vou mostrar pra vocês como são lindos 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 agora vamos tirar os periquitos australianos vou ver daqui por cima aqui eu vou estar juntando eles mas amanhã ai tem 5 ou 6 periquitos amanhã cada um vai estar na sua caixinha olha que lindo esse periquitinho ó coisa linda né olha que o tamanho deles perto dos olhapornos olha o tamanzão deixa eu ver agora qual é o próximo que eu vou tirar deixa eu ver se não é não é esse daqui meu filho ajuda ajuda a criança eu fico querendo cavocar cavocar vai vir mais um anjozão olha que coisa linda muito bonito agora vamos fechar aqui sobrou quanto? 1, 2, 3, 4 4 filhotinhos que eu vou estar tirando também o decorrer aqui volte olha ele estava aberto olha o vacilo por isso que eu falo assim que é bom aquele ninho lá porque se ele dá um tapinho na portinha já era vamos pegar aqui já isso daqui eu vou pegar os dois e depois lá descanso para o casal olha que lindo esse mas lá embaixo eu vou mostrar melhor para vocês que coisa linda e a caixinha está enchendo vem aqui eu esqueço da câmera beleza beleza olha esse aqui olha que lindo ele um opalino que é a mais linda do mundo opa vai fazer vai? não então vai para a caixinha deixa eu ver quantos cidotes eu tenho aqui aqui eu já zerei já zerei já zerei já zerei já zerei já zerei ovo ovo tirotes novos ovo tirei esses daqui eu vou esperar mais alguns dias para tirar então esses daqui são então esses daqui são o que vai descer hoje olha isso que arco-íris agora eu vou descer lá embaixo desligar todas as luzes aqui deixar ele dormir e uma coisa que eu falo para vocês pessoal a gente sempre tira na parte da noite por quê? porque ele vai ficar de agora que é umas oito horas da noite até umas oito horas da manhã e vai acabar tudo todos eles tem um papinho quando é o papinho dos pais acaba demorando mais para digerir dá uma olhada aqui ele não vai deixar olha o papinho dele aqui então esse papinho aqui demora mais para digerir do que a papa industrializada vão descer lá já apresento para vocês eles aquele casalzinho peguei já um filhotinho que é um casal auto-feitiçado olha a belezira que coisinha bonitinha é um machinho portador de hino sim e cara laranja oi 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 agora vou deixar vocês dormir e vou apresentar para vocês todos lá embaixo com mais luz dá para ver melhor né esses aqui são os peritinhos perititos australianos os violetas olha que lindo vê dois iguais não vi ainda o outro mas provavelmente o casal ele vai dar só a linha azul mesmo solta você aí meu filho solta 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 olha a mania de grudar olha que lindo esse olha a asinha dele que bonita agora agora esse violeta aqui é irmão desse esse aqui é o que a gente acabou tirando aqui é um arlequim violeta depurado olha que lindo as cores dele são muito bonitas aqui a gente tem um arlequim turquesa olha que coisa linda opalino eu acho que esse casal só vem opalinos vem aqui você está escondido aqui esse aqui é outro opalino turquesa aquele é um arlequim opalino turquesa esse aqui é um opalino turquesa agora aqui os lutinos deixa eu ver que vem que eu sei eu acho que algum desse daqui é um cara laranja olha que coisinha linda os pais estão começando a tirar as peninhas da cabeça para vocês terem noção o primeiro lutininho agora esse aqui eu falo que é um oliva olha que lindo é um machinho e um bebê portador de hino e todos aqui o único que eu sei aceitiçagem é esse aqui que é de um casal auto-seitiçado eu acho que é esse aqui que é a face dele como é laranjada deixa eu ver vira para cá vira para cá olha que lindo a face dele é laranjada olha que lindo mas a gente vai estar fazendo a aceitiçagem pessoal que não tem casal auto-seitiçado a gente indica fazendo a ampligem vou deixar o contato aqui do lado aqui do lado para vocês fazer a aceitiçagem com segurança e é muito fácil fazer a aceitiçagem desses bebês e o bom é que o resultado sai rapidinho e aí galera gostaram da novidade vai acompanhando o nosso canal que sempre está saindo filhote diferente você que tem interesse é só chamar a gente lá no instagram ou deixar aqui embaixo também que a gente entra em contato e o vídeo vai acabando se chegou aqui ainda não é inscrito do canal já se inscreve deixa like e não esquece de acionar o sininho para receber notificações e se gostou também vai lá nas nossas redes sociais como instagram manual das aves e o universo dos pastros e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri